É uma tecla que eu sempre bato aqui quando a gente está falando sobre jogos repetitivos. Na verdade, na maioria das vezes, não é o jogo que é repetitivo. Se o jogo te dá múltiplas formas de fazer aquilo, ele não é um jogo repetitivo. Quem está sendo repetitivo é você que está jogando da mesma forma, sacou? Então, eu acho que é importante que se diga isso e que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Vocês querem saber qual é um jogo repetitivo? O repetitivo é Dead Vision, sacou? Dead Vision é repetitivo, não quer dizer que ele seja ruim. É um ótimo jogo, tem quase mil horas no Dead Vision 2. Mas aquilo é uma fórmula repetitiva. Por quê? Porque você sempre faz tudo da mesma forma, né? Ele é mesmo repetitivo. Por mais que você queira fazer de outra forma, você não consegue. Então, isso é repetição. Isso é um jogo ser repetitivo. Mas um jogo que te dá inúmeras formas de fazer aquilo ali. O objetivo pode ser feito das mais diversas formas. E o cara vem pra cá dizer que o jogo é repetitivo? Pelo amor de Deus, aí não, né, velho? Aí não. No mínimo, no mínimo, o cara está sendo preguiçoso. O cara está tentando fazer tudo sempre da mesma forma. Tem que contar que, assim, os games mais jogados, eles são repetitivos, né? O LoL é repetitivo, o Valorant é repetitivo. Os jogos que mais fazem sucesso aí, pelo menos entre o público streamer, né? Eles são games que a repetição, ela é tão grande que é só lançando skin ou conteúdos cosméticos mesmo que você consegue dar sobrevida ao game, né? Então, como eu disse, esses jogos, assim, que eles têm uma repetição muito grande, é basicamente aquele jogo que você não precisa se esforçar muito, sabe? Você joga, como eu disse, né? São jogos mecânicos, né? Você joga mecanicamente. Você não precisa raciocinar. Ele não é como um Sniper Elite, por exemplo. Lembrando, pessoal, que o fato de um jogo ser mecânico ou não, um jogo ser mais cerebral, não quer dizer que é melhor ou pior. Aí, quem vai decidir isso é você, né? Até porque, como eu tô dizendo, na época que eu jogava o Diablo, porra, eu curtia pra caralho. Então, assim, se viesse alguém pra cá e dizia, ah, porque você tem que jogar um jogo tático que é melhor, que não sei o que. Não, velho, eu quero jogar minha porra aqui, deixa em paz, sacou? De repente, ele até pode não ser melhor, mas pra mim era, é o que importa. Então, sem esse negócio de, ah, porque mais jogo tal é melhor, porque tecnicamente é melhor, tudo bem. Aí, essa discussão a gente pode ter também, mas, no final das contas, o que importa é se o jogo, ele é superior pra você. Pra você, ele é superior? Ele tá sendo superior? Você se diverte mais jogando ele? Às vezes, você quer jogar uma parada que não te estresse. E tá aí o jogo mecânico, a função do jogo mecânico, que você só precisa colocar o jogo, iniciar o jogo. E você vai jogando ele sem precisar de muito raciocínio. Você só precisa fazer ali uma outra ação e o jogo vai pra frente e você não precisa fazer muita coisa, realmente. Eu, por exemplo, eu tô à procura de jogos mecânicos decentes atualmente, né? Eu curto bastante jogos mecânicos. Mas, esses jogos que são super mecânicos, assim, eu acho que pra quem streama, é muito bom. Porque o cara, ele passa, por exemplo, a gente vê aí os caras fazendo lives de 4, 5, 6 horas. Você já imaginou se o cara fosse fazer live de 4, 5, 6 horas num jogo que exige muito do raciocínio dele? Ele não ia conseguir. A verdade é essa. Não tem como. O nível de desgaste é muito alto. E eu sei por quê. Porque eu faço lives aqui jogando Ghost Recon, jogando, enfim, qualquer outro jogo. A gente joga aqui sem HUD e tudo mais. Velho, é super desgastante. É muito desgastante. Então, assim, quando termina, eu tô detonado, cara. Tô aqui e muitas vezes eu termino até com dor de cabeça. Por quê? Porque realmente é muito desgastante. Então, como é que esse cara ia fazer as transmissões dele de tantas horas jogando um jogo dessa forma? Ficaria muito, realmente, muito desgastante. Então, é aí que entra esses jogos mecânicos, né? Que o cara, ele pode jogar, ele pode ler chat, ele pode fazer tudo de boa ali. Ele pode realmente desligar o cérebro em relação ao jogo, no caso, né? Ele não precisa raciocinar muito, quase nada, na verdade. Porque é mecânico. São ações mecânicas. Cara, ele coloca pra frente e só vai, mano. Só vai. Tá ligado, né? Quem joga esses jogos, assim, que são mecanizados, sabe como é. Pra quem streama, eu acho que esses jogos aí, eles são até úteis, na verdade, né? Infelizmente, não tem como você jogar esses jogos, assim, mais cerebrais por um período muito grande. E principalmente em live, velho. Em live que você precisa ler chat e tudo mais. É muito desgastante. É extremamente desgastante. É extremamente desgastante. É extremamente desgastante. É extremamente desgastante.